Amigas e amigos, hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. Tivemos mais um final de semana de restrições e foram dias também de muito trabalho para o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, tanto no acompanhamento dos números quanto na fiscalização. Infelizmente, nem todos têm compreendido a gravidade da situação e a necessidade de seguir os protocolos. O número de casos e de mortes continua subindo. A pressão sobre o sistema de saúde também. A mais grave penalização é perder vidas e nossa maior missão é protegê-las. Temos esse compromisso. Adotamos novas medidas sociais, econômicas, buscando reduzir o impacto da pandemia, mesmo diante de uma crise que também atinge o governo. Estamos em ação permanente para garantir a vacinação, até negociando a aquisição da vacina russa por meio do consórcio nordeste. O governo federal precisa, de uma vez por todas, cumprir seu papel. De nossa parte, não deixamos e jamais deixaremos de cumprir a nossa missão. Ampliamos o número de leitos, de equipes e o apoio a milhares de pessoas e também aos setores produtivos, com estas mais recentes decisões, que nos exigem um imenso esforço. Porque não se pode medir esforços quando se luta pela vida. Queremos fazer o Estado e o país voltarem à normalidade. Não há mais alternativas nesse momento. Estamos em um novo pico da crise, de ameaça crescente. É preciso reverter essa tendência para proteger cada vida e vencer. E isso nenhum governo do mundo fará sozinho. Nenhuma decisão é simples, nenhuma ação é fácil, mas não pode haver omissão. Vamos decretar nova quarentena, desta vez em todo o Estado. Do dia 18, próxima quinta-feira, ao dia 28 de março, funcionando apenas os serviços essenciais. Sabemos que será mais um momento duro para todos, mas temos que proteger a vida enquanto avançamos numa batalha que finalmente podemos começar a vencer com a vacina. Repito, nenhum governo vai vencer essa doença sozinho. Só é possível superar a pandemia se cada pessoa, família, empresa, cada um de nós, for agente de proteção, de cuidado, guerreiros e guerreiras da vida. Temos que assumir esse compromisso com a vida. Vamos fazer desses dias o nosso momento de virada. Será difícil para o Estado inteiro, mas precisa ser um movimento realmente coletivo, em que estaremos juntos e conscientes para vencer o vírus e trazer de volta paz, tranquilidade, esperança e ainda mais trabalho pelo futuro da nossa gente. Obrigado.